Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos essa linda coleção de tecidos da Círculo Infantil, pra você que gosta de fazer coisas para bebê, ou você que tá esperando, né, um lindo bebê. Então, ótima opção pra você tá vindo aqui na selva conhecer a nossa coleção de tecido. E hoje eu trouxe apenas uma coleção pra você conhecer o que pode ser feito, qual a ideia de você tá usando, e algumas coisas que podem ser aplicadas e onde você pode tá colocando esses tecidos. Então, nós temos uma coleção de tecido de marinheiro. E essa coleção aqui está muito linda, bem alegre. Geralmente, as pessoas usavam, antigamente, mais cores, assim, mais suave para o bebê. E hoje, nós aqui na selva, a gente tem vendido muitos tecidos, assim, de cores mais fortes, mais alegres, pra fazer enxoval de bebê. Então, a Círculo não podia ficar de fora, e lançou essa coleção que está linda, com cores mais vibrantes, que é o vermelho, o azul, que é a coleção do marinheiro. Então, vou estar mostrando pra vocês o projeto desses tecidos e pra você fazer. Então, aqui nós temos esse tecido, olha só que lindo esse tecido. Ele, o fundo dele é listrado, ó, fundo listrado, né, aqui tem a âncora, né, temos o ursinho aqui, o marinheiro. Olha que coisa mais linda. Aqui você pode estar fazendo um lindo lençol, uma almofada, pode estar fazendo um jogo de berço completo. E também você pode recortar, e pode estar aplicando também, tipo, uma fronha, uma lembrancinha, ou algum quadro que você queira fazer, você pode estar montando no patchwork. Então, essa é uma ideia pra você estar usando esse tipo de tecido. E você pode estar misturando com o outro. Como o tecido, ele tem várias cores, aqui você pode trabalhar o bege, você pode trabalhar o vermelho, o azul. Aqui tem dois, três tons de azul, então você pode estar trabalhando bastante tons de azul. Então, aqui na saga a gente tem várias cores, de listradinho, de bolinha, pra você estar usando esse tipo de tecido. Aqui nós temos os que são barradinho. Aqui no meio, tem mais ou menos, assim, uns 50 centímetros, vem uma estampa só, um modelo de estampa, aqui no meio. E aqui, essa parte aqui, vem as faixinhas, que você pode estar usando tanto no protetor de berço, você pode colocar naquela parte que fica na lateral. Olha só, vem os dois lados, né? Vem duas estampas, dá pra fazer os dois lados. Pra todo, né, um enxoval do bebê, você pode estar colocando, esses aqui, pode estar aproveitando. Aqui tem uma barra solistela, você pode estar aproveitando essa barra. E pode estar usando o viés também, tipo acabamento, que tá lindo. E pode recortar também, como eu falei, pra colocar numa toalha, pra colocar na toalha de banho, na toalha de capuz, você pode estar fazendo a toalha de capuz. Aqui na Selva também, nós vendemos o atualhado a metro, que você pode, você mesmo, pode estar montando sua toalha de capuz. Ou você pode também estar comprando a toalha de capuz aqui na loja já pronta também. Onde você pode estar colocando uma aplicação, tipo essas aqui, ó. Aqui é a aplicação de marinheiro, né, os modelinhos, ó, de âncora. Tem o do barquinho. E você pode estar escrevendo o nome da criança também. Aqui nós bordamos, fazemos o bordar da máquina, que pode colocar junto com o aplique. Pode também ser feita uma manta de bebê. E aqui nós temos o piquê. Trouxe até um pedaço de piquê. Piquê, né, nunca sai de moda. É um produto muito vendido. Nós temos várias cores. Nós temos rosas, marinho, amarelo, verde, o branco, pérola. E é uma ótima opção pra você estar fazendo uma manta ou fazendo também um jogo de beço com o piquê. E pode estar usando também, como eu falei, as aplicações. E você pode estar recortando também o tecido, né, e aplicando. E aqui nós temos dois painéis lindos e maravilhosos. Esse daqui, ó. Esse daqui, ele vem com dois quadrados desse lado e com essa barra aqui embaixo. Ó, essa barra aqui embaixo. Mais esses dois quadrados. Esses dois quadrados, você pode fazer uma linda almofada pro quarto de bebê. Fica lindo, ó. Ou pode fazer um quadro também. E aqui nós temos do outro lado, nós temos esse quadro maior. Olha que lindo. Aqui também, você pode estar fazendo um quadro com ele. Se você quer um quadro maior, você pode estar fazendo também. Se você quiser fazer um edredom com esse tecido também, fica lindo. Olha só. Com essa parte aqui, você pode fazer um edredom. Aqui você pode estar combinando outras cores. Você pode usar o listradinho, o bolinha, o poeirinha. Que fica lindo. E fica uma linda coxinha, né, pro quarto do bebê. Ou um edredom também. Ou um quadro, né, como eu falei. Aqui nós temos outro tipo de quadro. Tipo um painel. Olha assim. Aqui, esse tecido aqui, ele já vem três painéis. De ursinho. Ó. Um diferente do outro. Aqui é um painel, desse lado. Aqui já tem outro painel. Olha que lindo. E aqui vem outro tipo de painel. Então, vem três painéis. Então, a ideia do quadrinho, você pode fazer três quadrinhos pra colocar no quarto. Ou você pode montar uma colcha também, como eu falei. Você pode comprar, por exemplo, dois pedaços desse. E tá montando dois em dois. Aí você pode fazer tipo um edredom também. Pra fazer o enxoval do bebê. Fica bem legal. Ou você pode colocar até na cama, auxiliar também, que fica no quarto do bebê. Fazendo alguma coisa nas cores que tá na decoração. E enfeitando o quarto do bebê, pra que ele fique bem harmônico, bem alegre. E aqui na selva, você vai encontrar todo o tipo de tecido pra você tá fazendo o enxoval de bebê. Que você tanto espera, né? A família tanto espera. E cada dia que passa, a gente vê mais pessoas, né? Felizes aqui, avó, tia, que vai nascer uma criança. Que traz muita luz, que traz muita alegria. E vem aqui na selva comprar os tecidinhos pra fazer o enxoval. Então, essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vem aqui na selva conferir as coleções de tecido. Essa é somente uma coleção que eu trouxe pra vocês conhecerem. Temos várias. E até a próxima. Tchau, tchau.